Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Como ela pensou e o que ela vai fazer, tá? Gratidão a todo mundo que faz o canal Enigma do Oriente um sucesso A minha gratidão total Peço a vocês que compartilhem esse vídeo Marquem os seus amigos E vem fazer parte da família que mais cresce Família Enigma do Oriente Vou fazer três montinhos aqui, vocês já sabem Você vai jogar sua energia aqui e vai fazer a sua escolha Vai escolher o montinho que você mais se identificar E com isso vamos ter uma tiragem com a sua energia Energia que você está emanando para as cartas, tá bom? E aqui você vai ter a sua respostazinha Então mentaliza a sua situação E vamos ver qual vai ser a sua resposta Tá bom gente? Canal Enigma do Oriente Vamos fazer aqui os três montinhos Bem feito Com carinho Com bastante amor Gente, segue a gente lá no Instagram também Enigma do Oriente, tá? O Instagram Que já é sucesso na rede De segunda a sexta tem live nesse Instagram, tá gente? Uma live também famosa A galera gosta bastante da live É uma das melhores lives que tem no Instagram Na área do tarô, do baralho cigano, né? Pelo menos são o que elas dizem É, elas e eles também Bastante homem também está lá presente nessa live Bom, e também quero lembrar vocês É o seguinte, ó Logo, logo vai começar as promoções Por isso que é legal você estar seguindo a gente Por isso que é legal você fazer parte Da nossa família Entendeu? Sempre tem postagens novas aqui no canal do YouTube Todo dia tem vídeo com a sua energia Então marca todo mundo Chama todo mundo Compartilha o canal Que você compartilhando o canal Você está ajudando o canal a crescer E com isso tem sempre conteúdos novos Para vocês no canal Então venha fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente E também, gente Tem um canal secundário Que já é sucesso Segredos do Oriente Vai lá também Se inscreve no canal Segredos do Oriente Eu sou Igor Silva E vamos dar agora O início à nossa tiragem Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Como pensou O que ela sente O que ela vai fazer Vamos desvendar essa pessoa aqui Bom, gente Montinho 1 Pedrinha branca Montinho 2 Pedrinha preta Montinho 3 A pedrinha marrom Eu vou dar continuidade Para o vídeo não ficar muito comprido Para quem escolheu a opção número 1 A pedrinha branca Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje E se ela pensou, tá? Vamos ver aqui Foca a pessoa aí, gente Mentaliza essa pessoa Mentaliza a sua situação Adapta a sua situação E vamos ver Vamos chegar mais para cima Para aparecer as cartas todas Acho legal que tem gente Que já quer até ler cartas E a gente Ah, mas eu não estou vendo as cartas Como se a pessoa tivesse que ler Ver a carta Nem tudo é carta, gente Muitas vezes A entidade que fala no meu ouvido aqui, tá? Por isso O número de acerto é bem forte Bom, essa pessoa da opção número 1 aqui Como ela Se ela pensou em você no dia de hoje Bom, ela pensa sim em você Uma pessoa que tem muito tesão Tem muito desejo Essa pessoa vem fazendo afirmações Ao universo, tá? Relacionada a você Acredita nisso? Ela vem fazendo algum tipo de oração Algum tipo de reza Ou até mesmo afirmações mesmo Mentalizando você Eu vejo essa pessoa Ela tem uma atração física fora do normal Ela pensa muito em você, tá? Eu vejo essa pessoa querendo conquistar você É uma pessoa que está num momento Bem segura de si, tá? E essa pessoa segura os impulsos dela Pra poder não ir até você Mas ela não vai conseguir fazer isso por muito tempo Por quê? Porque eu vejo que essa pessoa Ela quer um início amoroso com você Ou um reinício Eu vejo aqui que vocês vão se iniciar um relacionamento Ou reiniciar, né? Como eu acabei de falar Eu vejo vocês celebrando o amor de vocês Eu vejo pra quem é solteiro Possibilidade de uma nova relação, tá? Uma nova relação entre vocês Aqui, gente É uma pessoa próspera de amor Eu vejo abundância de sentimentos E essa pessoa não demora a te dar notícias Essa pessoa está sentindo um amor verdadeiro Essa pessoa está muito segura de si mesmo E aqui, pra quem nunca teve nada É o início de uma amizade que vai virar amor Pra quem já teve Aqui a pessoa sabe que te ama Que te quer E te deseja bastante E ela vai agir, gente Essa pessoa na linha de pensamento dela Tá muito forte pra essa pessoa lutar pelo sentimento dela Essa pessoa é uma pessoa que tá com muita prosperidade nesse momento Prosperidade ela seja amorosa ou financeira mesmo E isso vai levar a pessoa a agir Eu vejo que essa pessoa encontrou o caminho dela e ela quer agir Aqui, o tesão dessa pessoa por você é uma coisa muito forte, tá? Essa pessoa, provavelmente, ela esteve confusa por muito tempo, tá? Eu vejo ela com muitas dúvidas Inclusive, ela pode até ter se relacionado com alguém ou estar com alguém, tá? Mas eu vejo que essa pessoa, no momento Se é um triângulo amoroso, eu vejo essa pessoa levando com bastante clareza E ela vai trazer alguma mensagem pra você que vai te deixar muito feliz, tá? Eu vejo aqui a oportunidade dessa pessoa te surpreender Ou ela vai falar pra você que cortou uma pessoa da vida dela Ou ela vai falar pra você que decidiu ficar com você, tá? Se não for um triângulo amoroso Ela pode falar pra você que todas as dificuldades, todas as confusões que ela tinha na mente Ela não existe mais, porque ela decidiu você e vai te surpreender Na linha de sentimentos, essa pessoa tem sentimento por você E ela vai, sim, falar pra você que tem sentimento Que não tem mais dúvida nenhuma do sentimento dela Como ela vai agir? Movida pelo amor, por essa paixão, por esse desejo Ela vai querer marcar um encontro com você Onde vai ter uma harmonia na relação de vocês Ou seja, aqui é um romance no ar, tá? Que tende a ser concretizado Parabéns aí pra quem escolheu a opção número 1 Esse é o canal Língua do Oriente Se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, gente Aqui o negócio é sério, graças aos orixás, ao pai Oxalá e aos guias Opção 2, Pedrinha Preta Como essa pessoa pensou em você? Se ela pensou, se não pensou, vamos ver Aqui já vi muito desejo Desde... Eita, eita Bom, gente, aqui essa pessoa pensou e pensou mesmo, tá? Com força Canal Enigma do Oriente Segue a gente lá no Instagram Enigma do Oriente Marca o sininho pra receber a notificação aqui Compartilha esse vídeo Deixe o seu comentário Falando a cidade, o estado e o país que você está Como essa pessoa aqui do Montinho 2 pensou em você no dia de hoje, gente? Vamos ver? Aqui, gente, o cupido, a flecha do cupido pegou essa pessoa Essa pessoa provavelmente está longe de você Vai te mandar uma mensagem de longe Essa pessoa tem desejo sexual por você Essa pessoa pode até estar em outro país, em outro estado, tá? Essa pessoa vai se movimentar Porque eu vejo ela movida por essa paixão, por esse amor Essa pessoa vem pra perto de você Tá? Ela vai te mandar uma mensagem Ela está bem longe de você, mas vai te mandar uma mensagem Aqui eu vejo a ação Eu vejo essa pessoa com muita confiança Essa pessoa está com um ponto de vista diferente Está segura de si E ela vai promover uma transformação Por que isso? Porque essa pessoa quer celebrar o amor com você Quer celebrar essa paixão Essa pessoa está no momento de plena estabilidade Essa pessoa está no momento muito feliz da vida dela E isso vai fazer ela vir na sua direção Pra poder dividir esse momento com você Porque existe amor Provavelmente aqui é um relacionamento de outras vidas Essa pessoa entende que te conhece como ninguém Ela sabe que você completa ela Vocês realmente estão um na vida do outro Eu vejo novas oportunidades pra esse amor Crescer cada vez mais A linha de sentimento está muito forte Essa pessoa hoje descobriu a sua importância Na linha de sentimentos Essa pessoa vai te surpreender Ela vai cortar qualquer barreira Que possa impedir vocês de ficarem juntos Eu vejo novidade nesse amor de vocês aqui Tem muito sentimento Essa pessoa quer acolher momentos com vocês De muita felicidade Momentos de muita paixão Muito desejo Na linha de ação O que essa pessoa vai fazer? Gente, vai marcar um encontro com você rápido Amor, saudade, desejo, sexo Tudo nesse encontro vai acontecer, gente Esse encontro vai ser um encontro Realmente onde vocês vão Se doar o máximo Vocês entenderam o que eu quero dizer, né, gente? Vai ser um encontro aí com muito carinho Com muito amor e com muito desejo Bom, se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Gente, pra você que é casado ou solteiro Adapta o jogo à sua situação, tá, gente? Adapta o jogo que serve pra você também Entendeu? Bom, montinho 3, pedrinha marrom Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Mentaliza aí e vamos ver juntos aqui Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Sentimentos Sentimentos Atitude Canal Enigma do Oriente Bom, vamos lá Aqui no montinho 3 Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? No dia de hoje essa pessoa tá muito triste, melancólica, sofrendo Tá se sentindo sozinha, abandonada Sem você essa pessoa fica, ó, perdida, fica mal, fica carente Provavelmente vocês não estão se falando Vocês estão isolados um do outro Essa pessoa tá com saudade de vocês Eu vejo que essa pessoa aqui no dia de hoje Na linha de pensamento Essa pessoa quer se afastar de você Essa pessoa é uma pessoa que tá planejando Alguma coisa em relação a você O que essa pessoa está planejando? Ela quer trazer um equilíbrio pra essa situação Mas ela vai se afastar um pouquinho Pra ela pegar um fôlego Pra ela fazer uma estratégia mental Pra poder vir até você de uma forma melhor Por quê? Ela quer evitar conflitos E ela vai vir Por que ela precisa desse tempo? Porque ela vai vir melhorada, gente Ela vai vir pra te ofertar um equilíbrio Uma estabilidade Ou um novo início Ou um reinício Ela vai vir diferente Ela vai propor uma nova oportunidade pra você Pra vocês se acertarem Pra vocês poderem fazer esse relacionamento Ficar mais sólido Ficar uma coisa mais real Então o pensamento dela É se afastar pra equilibrar as coisas, tá? Sentimento Essa pessoa quer te dar o mundo Essa pessoa quer ser a novidade na sua vida Eu vejo que essa pessoa gosta muito de você Gosta de estar com você E ela quer sentar e conversar E tirar qualquer obstáculo Que possa impedir vocês de ficarem juntos Como ela vai agir? Vai marcar um encontro Onde esse encontro Vai ser um encontro muito amoroso Onde vocês vão comemorar Vocês vão estabelecer as coisas Vai ser um encontro que vai dar uma base Pra vocês recomeçarem Ou equilibrarem as coisas Pra vocês terem mais estrutura Ou seja, vai ser um encontro Que vai valer a pena para os dois Parabéns pra quem escolheu a opção 3 Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Gratidão a todos vocês que fazem O nosso canal ser um canal de sucesso